Nossa arte é a arte de defesa pessoal, Jiu Jitsu é a defesa pessoal, não existe defesa pessoal Jiu Jitsu, existe Jiu Jitsu de rua, de kimono sem kimono, é tudo Jiu Jitsu, é uma coisa só. Vamos fazer agora a situação de guarda passada, aqui ninguém gosta de ficar por baixo, ainda mais na guarda passada ou montada, então uma situação boa do controle do cara que está de guarda passada e a gente vai ter uma saída boa para você. Quando eu estou aqui na guarda passada, minha primeira ação é fechar o caminho da perna dele lá, então eu vou botar meu pé para fora, vou botar meu pé de lado, não aqui, de lado na minha coxa para que meu joelho comece a empurrar o quadril dele, eu conecto na cintura dele e fico aqui, aqui eu estou forte, aqui eu estou igual uma estaca dele, se eu ficar aqui eu estou fraco, ele empurra para cá, eu jogo o pé para fora, fico numa linha, nessa hora que eu estou aqui, essa mão de cá eu faço a pegadinha e evito bloquear esse ombro, eu faço pegada em cima aqui, só para diminuir a pressão e deixa. O que acontece muito aqui, quando você fecha o caminho da montada, ele normalmente, 90% da galera vai querer colar o joelho, meter o joelho na minha barriga, segurar a minha rola, já está lá. Entendeu? Então nesse momento, volta lá, na hora que ele vai, eu estou aqui, eu já sei, eu já, aquilo que eu falei, eu já faço o movimento para que eu possa chegar no outro, então eu fecho o caminho da montada, faço a pegada aqui e deixo esse braço esperando. Quando ele sobe para o joelho na barriga, ele vai fazer a pegada atrás do meu pescoço, quando ele sobe, eu vou, pá, vai ver, ó, automático, ó, esse braço aqui, ele vai segurar na minha rola. Eu vou estar aqui, fechei o caminho, não sobe, ele não tem como montar, para ele montar, ele tem que entrar o joelho primeiro. Minha mão já está aqui esperando, ó, quando ele estica, ele está aqui, eu estou aqui, quando ele sobe, ó, o braço estica naturalmente, já é uma forma normal, natural dele. Essa minha mão que estava aqui atrás, ó, ela vem para a cana, eu pego, ó, palma na palma, puxa para mim, ó, ó, ele vai rolar, ó, não tem como. Vou pousar minha perna, mão na rola, viro e vou lá, justinho o braço. Tchau, tchau.